Durante a reunião da Câmara desta semana, vários assuntos entraram em votação. Em única discussão, os vereadores votaram a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, referente ao mês de dezembro de 2016. Outro assunto foi sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Direitos da Mulher. A discussão ficou mesmo por conta dos atendimentos e os serviços prestados pelas termas Antônio Carlos. Daniel Miguel é morador e usuário do balneário e está revoltado com o atendimento oferecido pela Codemig. Usaria a tribuna da Câmara, a tribuna popular, para dizer a todo o povo de posse de caudas e aos senhores vereadores da atitude truculenta, desrespeitosa e insana da Codemig, que no primeiro dia, antes de ver as condições do balneário, tirou do povo de posse de caudas o direito de ter 50% de desconto. Uma atitude truculenta, que não agrada e desrespeitosa, ao meu ver. Os vereadores questionam a Codemig, companhia de desenvolvimento de Minas Gerais, sobre os preços aplicados para a população de poços. Os legisladores e usuários querem que voltem um desconto de 50% em todos os serviços. Agora, uma vez devolvida a Codemig, nós perdemos. O munícipe, o cidadão pós-caldense não está tendo mais esse desconto. Ainda não tive nenhuma resposta, estamos aguardando. Estamos, de fato, fazendo uma torcida, uma pressão, para que nós possamos voltar a usufruir desse desconto, que contribui tanto para o lazer, como também para o tratamento das pessoas que utilizam as termas. O próximo passo é convidar representantes da Codemig a prestarem contas e tentarem encontrar uma solução para atender melhor a população de poços. As termas Antônio Carlos voltaram a funcionar na cidade em janeiro de 2018, após uma grande reforma e revitalização. Não concorda, lá é um lugar, é um espaço curto, fizeram algumas reformas lá. A gente sabe que o prefeito tem boa vontade, mas a Codemig tem que fazer a parte dela também. Afinal de contas, as termas e a água são nossas.